Ah, claro, meu bem, vamos ter o bebê, vamos voltar para o Brasil, que a mãe cuida, que a escrava aqui cuida, eu não vou cuidar, pois não venham, não venham, não venham que eu quero vocês todos fora daqui, fora, fora. E aproveitem, passem lá na Helena e peguem a Clara também, eu quero avô, filho, filho, casal de gêmeos, todos que vão para Amsterdã estudar arte, arte, muita arte.